E aí seus Flows Lug, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a situação da Minimoto Chegou aqui para mim no correio, se liga, vou mostrar aqui para vocês A peça, a peça que eu estava esperando galera, para arrumar a Minimoto Essa peça aqui, a gente comprou novinha em folha, agora é só trocar e xablar, botar para funcionar A gente vai levar a Minimoto na mecânica para trocar aquela peça, porque aquela peça tem que ser trocada com uma ferramenta especial A carcaça dela, olha só como está suja mano, suja, suja, suja Olha aí, isso aqui é sujeira Tudo sujeira mano, vamos lavar aqui, aqui está o tanque de gasolina dela Vamos lavar também Vamos deixar essa Minimoto novinha Eu postei lá no meu Instagram galera, algumas ideias de vídeos para vocês me darem para me fazer com essa Minimoto Então se você tiver uma ideia, vai lá no meu Instagram e comenta mano, me manda no direct Sei lá, vou estar vendo lá e eu vou estar analisando, eu vou estar lendo todos, beleza galera? E no vídeo de hoje Vai dar merda, vai dar muita merda Galera, a Minimoto foi para a oficina É o seguinte, a gente vai pegar ela só daqui 3 dias A gente vai ficar 3 dias na oficina E a gente arrumou um cara top que vai arrumar a nossa Minimoto Caralho, moleque está bravo Olha louquinho meu Galera, então 3 dias a Minimoto está pronta E a gente vai fazer muito vídeo irado com essa Minimoto Eu quero ideias mano, mas ideias absurdas A gente chega, ah pá, pega a Minimoto e vai na rua Não, quero tipo assim ó Se veste de Homem-Aranha, Deadpool Entra dentro de um mercado e rouba um salgadinho E fuga no segurança de Minimoto É isso aí que eu quero Vai morrer, vai morrer, vai morrer De costas, duvido, duvidei Não, de costas Uh Aê, deu merda Quase morreu Quase morreu Que seu? Eu me travi Que travado aqui ó Rota que eu tô te dando mano Que moça véia Vou trazer hoje pra vocês alguns desafios Desafios idiotas Desafios sem nexo Desafios retardados Desafios que desafiam a lei da gravidade Desafios que desafiam os próprios desafios que são impostos pelos desafiantes São desafiados Que poucos são desafiados a cumprir os desafios Tem que ser desafiado para cumprir os desafios propostos pelos desafiantes Desafio mortal, desafio pode quebrar um braço, pode morrer Desafio do liquidificador Líquido deficador Quase matou Ai, olha aí Descansa, tô em sangue Meu Deus do céu Eu quero ver tu pegar esses moleque, vai Vai, vai, vai Todos? Vê Todos Todos? Ah, todos? Todos Tá achando que aqui é o que eu vou Tá achando que é fácil Tá achando que pra representar aqui ó Tem que ser top, irmão Tá Vai lá, bota sangue no seu mole Ah, você está esperto, né? Todo mundo Pedro Todo mundo Top car Top car Demai Top car O que é isso? 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 Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso tocar o céu Pode sair daqui Muito alto hein, parabéns Nossa, cuidado hein cara Cuidado Você vai cair Não Eu quero coxinha Eu quero coxinha Bom galera, é o seguinte Minimoto vai ficar na oficina Deixa eu fazer o vídeo Deixa eu fazer o vídeo Pode comer Pode comer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Para mais inscritos assim Fala assim ó Eu já comprei a camisa do Ninja Fala assim E eu vou comprar a camisa do Ninja Flow Aí sim mano Aí ó Aumenta isso aí cara Pode ir Pode ir pra cima Pode ir pra cima Eu tava mais alto Não Não tava mais Eu vou cair direto Então vai, tá bom aí Vai se tá perto Meu Deus Tô com medo Pode ir Vai, quando tu pular Eu vou puxar o colchão bem rápido Nossa, de costas é foda né Eu tava nessa altura aí ó Do lado do ventilador Que podre Nossa Eu tô com o pé ainda Tudo errado Pra que botar o pé véi Só pra machucar aqui Destruiu o pé agora Quebra as coisas e quebra Ai destruiu meu pé Ai meu pé Tá bom hein Morte à vista Uhuuu Fiz hoje meu Cara esse foi o desafio Uou Cara a gente são os melhores de todos os Todos os Jubi, jubi, jubi Jubi, jubileu Se você não der like Você é o Opa Oi Vou espalhar teu canal Hã? Vou espalhar teu canal Duvidei Sério? Duvidei Sério mesmo? Qual que é a tua ideia genial? Galera, fazer uberites de mini-moto Sério mesmo? Aquelas entregas de comida né Que é uma iFood É um iFood Um quadrado gigando nas costas Parece um Minecraft Vai com a mini-moto gigantão Vai ser macho Então fechou Vamos fazer isso Vamos até cadastrar no uberites Vamos fazer mesmo Quero ver então Eu duvidei Eu duvidei Eu duvidei Eu duvidei Cara isso é empreendedorismo Foi um vídeo de hoje é isso aí Falou, valeu É nóis que vai Boa No Série Ni Vai ser Terima